Os colaboradores da estatal se reuniram na manhã desta sexta-feira em frente à central de distribuição na rua Tapir. Os Correios estão em greve no país há mais de 20 dias. No ato desta manhã, também se reuniram lideranças da região. Houve o fechamento da unidade para o atendimento ao público por alguns instantes. Depois, o atendimento foi retomado. Vemos esclarecer para a população que, nesse momento de pandemia, onde nós, os Correios, fomos eleitos como serviço essencial e tínhamos um acordo coletivo firmado no TST até o 2021, foi sorreteramente retirado de nós num ato totalmente excludente, onde a empresa foi até o STF, que não tem a competência de julgar questões trabalhistas e simplesmente nos deu um golpe invalidando o nosso acordo coletivo, que foi firmado ano passado, e botando nós na mais completa miséria. São 79 cláusulas que eles retiraram, 35 anos de luta e, diga-se de passagem, somos a categoria que menos recebe no Serviço Público Federal. Temos um histórico que toda a população conhece de credibilidade, de trabalhar no sol, trabalhar na chuva, condições adversas, mordido de cachorro, com uma empresa que está sucateada há muitos anos e sem concurso desde 2011. Eles lutam por melhores salários e direitos estreitados. As nossas perdas estão calculadas mais ou menos em torno de 43%. O que nos retiraram? Hoje o salário inicial, base de quem entra no Correio, é R$ 1.747,00. Falo por mim, 13 anos de casa, tenho esse salário de R$ 1.743,00. E teria outros adicionais que foram retirados, como por exemplo, 30% por estar fazendo atividades externas na rua, não existe mais. Questão de anuênio, não existe mais. Os planos de carreira e salários não funcionam dentro do Correio. E o nosso Vale Alimentação, agora, também foi reduzido em 4 tickets, chegando a um valor de R$ 1.104,00. Vários ataques, tem ataques às mulheres, tem a questão da licença maternidade, agora no período de pandemia, reduzindo essa licença de R$ 180,00 para R$ 120,00 dias. A greve dos Correios afeta diretamente o setor de distribuição de correspondências e não tem previsão para terminar.